Minecraft, porém, estamos na série Round 6. É isso mesmo, galera. A gente tá preso naquela série da Netflix, Round 6, e a gente vai ter vários desafios pra passar. Porém, se a gente não passar, a gente morre. Será que vai ter aquele desafio lá da batatinha frita 1, 2, 3? Fica até o final do vídeo pra você conferir. Mas antes de começar, deixe seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho e também compartilha pra algum amigo seu. Mas é isso, pessoal. Vamos ver se a gente vai sobreviver ou não, né, nesses desafios. Beleza, galera. Todo mundo já tá aqui com as cores, né? Eu sou azul, porque eu sou lindo, então eu tenho que escolher azul. Não tem jeito. Vermelho é o melhor que ele tem poder. O que a Blada tá falando? Eu não sei, cara. Eu não sei. Ela é maluco. Vermelho é a cor do poder. Verde é a cor de peido. Parabéns, Jebão, pela sua cor. Tá ótima, tá? Não, eu guardo os olhos. Corro de neném. Dos seus olhos? Dos seus olhos, Jebão. Seu olho tá errado, então, velho. Vai, vai, vai. Ai, começou. Bora, galera. Cada um com a sua cor. A gente tem que passar pelos desafios, hein? Pelo amor de Deus. Ai, 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 cara. Bora. Foi, foi, foi. O bagulho se mexe pra fazer parkour. Não! A Eduarda é doida. Fica me batendo. Caramba, ela parece o japonês lá da série. É, só os japonês velhos. Ai, meu Deus. Não! Cara, como que passa nisso? Ih, não dá pra colocar bloco. Não dá pra colocar bloco. Já era. Ai, meu Deus. Vai. Um, dois, três e... Consegui, consegui. Tô conseguindo, conseguindo. Não, não. Jebão, você sonou uma trap pra mim. Não. Ah, isso aqui é muito difícil. Isso aqui é muito difícil, Jebão. Ai, gente, eu não vou conseguir. Na trap não, na trap não. Isso daqui é o checkpoint. Vem. Ai, como eu vou conseguir? Eu tô pegando fogo. Vai, Jebão. Jebão Fedorento conseguiu. Cara, isso aqui é difícil, mano. É, mas... Não! Isso daqui é a audisseja, meu parceiro. Cadê a Duda? Duda. A Duda tá tentando aqui. Não passa. Não consigo. Não vai dar, não. Eu não sei fazer parkour. Ai, meu Deus. Você consegue, Duda. Relaxa. Aí, Duda, conseguiu, mano. Boa. Cara, isso aqui é muito difícil, cara. O Marcelo já morreu três vezes, cara. Eu morri cinco já. Mano, como faz isso, velho? Ah, não. Isso aqui é o mais difícil que existe, mano. Ah, não é, não. Não é. Eu não tô entendendo ainda como faz, mano. Como sobe nisso. Você tem que correr e... Ah! Quase que eu consigo, Jebão. Assim, ó. Aí você cai aqui, ó. Pode checkpoint. Beleza. Tá difícil isso aqui, cara. Pera, vai, vai. Ai, quase que eu consegui. Quase, Eduarda. Será que ela conseguiu? Não! Mano, eu tô bugando. Pera, vamos lá. Deixa eu respirar. Mano, isso é impossível. Acabei de confirmar. É impossível. Não, é. Eu consegui, Marcelo. Eu consegui. Eu tô tentando antecipar os movimentos dos negócios. Gente, eu vou dar uma dica. Corre e nasci perto de um monte de breves de spa. Jebão, Tufiú, eu cheguei a beijar o seu braço. Não, muito longe. Ah, nem veio. Foi pertinho. Negativo. Não, não, não. Consegui, consegui. Boa, boa, boa. Espera, vamos esperar, Eduarda. A gente tem que jogar junto. Perda, perfeito. Ah, checkpoint. Eu vou conseguir. Vai, Eduarda. Eduarda, tem que fazer isso. Tem que contar o tempo que ele demora pra aparecer. Tu tem que ir antes dele aparecer, entendeu? Ó, Eduarda, conta o tempo quando ele chega aqui, quando ele aparece aí embaixo. Aí você tem que... Vai, Eduarda! Boa! Boa! Deixa eu quebrar... Não! Chegou! Meu Deus! Meu Deus! Ai, que dor de cabeça. Ai, que legal. Meu Deus, dor de cabeça. Gente, como é que passa disso? Tem que cair em cima desse negócio, galera. É, para minimizar o dano. Sacou? Tá, vai chegar aqui em cima? Morri. Morri. Pessoal, vocês estão se matando, né? Não, tem que ir caindo até dar certo, vai. É uma hora dar certo. Ai, meu Deus do céu. Como isso aqui é difícil. Não é para vocês caírem até o final. Vocês têm que cair de pouquinho em pouquinho. Eu sei. Igual a Duda fez agora. O vermelho é o mais... Caramba! A gente tem que cair quando ele estiver no vermelho, galera. Aqui, ó. Isso. Mais perto. Ó, agora passou. Vou pular. Vou pular. Pulei. Não, tem que ser antes dele aparecer. É. Vou pular. Foi! Foi! Ai, quase! Dá para ir, dá para ir. Não, não, não. Quase! Nossa senhora, velho. Ah, cadê? Vai lá, Gebão. Vai lá, Gebão. Ai, consegui. Consegui. Conseguiu. A Duda conseguiu. Conseguiu. Ela conseguiu? Consegui. Conseguiu. Conseguiu. Consegui. Vem lá. Gebão, só vem tua fumaça. Vai, Gebão. Vem lá. Doeu. Doeu. Não tem água ali, eu tô achando que é água. Não tem água. Ah, Gebão, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Boa! Foi, 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 foi. Beleza, vamos lá. Vai. Ano que o Minecraft foi criado, 2009, 2009. Não entende, tem 2009 isso aqui? Eu vou no da direita porque eu sou, sei lá, velho. E eu vou da esquerda. Tem um botão aqui. Ah, você vai morrer. Ai, não, mano. Vem, é desse lado aqui, Marcelo. Vem fazer. Pelo menos a gente saber que é esse lado. Eu já tô aqui, filho. Beleza. O que é isso, gente? Isso não é Geb. Isso não é Geb. Porque olha só, vamos lá. Tem uma vaca ali. Então, Eduardo, o que é isso? Com algumas name tags, a gente pode mudar o jogo. Por exemplo, a Geb deixa a ovelha colorida. O Geb? É, o Geb. Eu sei que o Geb não é, que é da ovelha. Isso é uma vaca. Groom, Groom. Então, Dineb... Ah, é o Groom. Porque o Dinebone é o coelho assassino. Muito obrigado pela dica. É, não era pra mim ter falado, né? Tá, o que é isso, galera? Não entendi isso aqui. Batatinha! Frita! Um, dois, três! Não! Esse aqui é batatinha, um, dois, três. Batatinha frita, um, dois... Não se mexe. Não se mexe. Não se mexe. Não, eu vou ficar. Eu vou ficar. Tá querendo mesmo. Batatinha frita, um, dois, três. Meu Deus, eu não consigo me mexer. Eu não consigo me mexer. Eu não consigo me mexer. Um, dois, três. Foi. Gente, porque que eu não consigo me mexer? Batatinha frita, um, dois, três. Bora, Groom. Batatinha frita, tchau, tchau, tchau. Passei. Vê, Geb, ou, Vê, Groom. Vai, Eduarda. Boa, Eduarda. Boa. Para aí, para aí, para aí. Boa. Cadê a boneca? A boneca sou eu, fi. A boneca é a lava. Eduarda é ótima jogadora. Gente, o que é isso? Vai, Eduarda. Falta pouco, falta pouco. Falta pouco. Ai, meu Deus. Vem direto, Eduarda, vem direto. É direto. Ai, quase que ela caiu. Tá, esse aqui, a gente tem bola de neve pra quê, gente? Bola de neve? Eu consegui andar um pouco. Esse daqui, você tem que descobrir o bloco, cara. Ah, é o de vidro. É o do vidro. Ah, aqui, ó. Ajuda. Acerta os alvos, galera. Dá pista. Ó, dá pista, pessoal. A gente acertando, ele mostra onde é o bloco que a gente tem que pisar. Eu sei que esse daqui é o primeiro, ó. Tá, agora o próximo. Agora já é. A pista? Como assim a pista? Aqui, ó, Gevão. Você... Ah, aquele ali, ó. Uh! Consegui. Boa, Eduarda. Ah, galera. Tem uma coisa aqui. Já descobri. Eu trabalhei... Ah, dá pra ver! Dá pra ver! A Eduarda caiu. Não, é sim, Gevão. Nossa, eu voltei pra Batatinha. Ai, ai. Beleza, vamos lá. É uma seta pra baixo. É pra gente clicar nela? Ah, não. É pra gente cavar. Não, 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 não. O que é pra fazer, gente? Caraca, eu dropei minha picareta. Alguém viu? Eu acho que caiu lá embaixo. É pra cair aqui mesmo. Eu acho que é aqui, gente, mas... Será que é pra cair aqui? Ai! Morri! É pra cair aqui mesmo. É pra cair aqui mesmo. Caramba, a gente voltou por um histórico. Qual o nome do criador do mapa? Lopes! É Lopes! Lopes, é. Calma aí, tá trancado. Eu tenho que escrever Lopes aqui? Pera, eu não entendi, galera. Isso aqui é o Enigma. É. A gente tá... Olha o dinheiro caindo! Mano, que legal, cara! Que legal! Genial, genial. Tá. Ah, entendi, entendi. É pra fazer o quê, gente? É, tem isso aqui, né? Lopes. Ah, entendi! Entendi o Enigma! Qual é o Enigma? Eu tenho a chave, bota onde a chave? O Enigma é a gente pegar frasco e trocar o nome da chave pro criador do mapa. Sim, mas você pegou todas as chaves. É, eu não tenho nada. Mas a gente só precisa de uma, pessoal. Gente, eu só tenho bola de neve. Opa! Galera, eu peguei espada e arco. Poxa, como? No baú, você tem que colocar a chave no baú. Ah, você pegou a minha chave, né? Não, mas você pegou todas. Poxa, eu peguei de três. Eu não tenho nada. Peguei três só, eu peguei todas, agora que eu vi. Pegou todas, mané. Clica no baú. Clica no baú e abre. Pera, galera, eu acho que eu entendi. Pessoal, eu acho que eu entendi. É, você já entendeu, Marcelo? Eu entendi, Jebom. Essa aqui eu acho que é a batalha final, Jebom. É, será? Jebom, eu tenho certeza. Ah, é? É. Então quem ganhar agora leva o dinheiro? Eu acho que sim, hein? Mano do céu. Então tá, né, galera? Fazer o quê? Hein? Cadê vocês? Fazer o quê, né, galera? Cadê vocês? Fazer o quê? Duda. Duda. É, eu te. Ah, vocês vêm primeiro, hein? Você vem no mar fraco, né? Vocês são tudo sacana. Que dinheiro. Ai! Marcelo! Vem cá. Marcelo! Cadê tua flecha, Marcelo? Acabou já que eu te gastei tudo no Eduardo. Cadê? Cadê minhas bolhas de merda? Ah, vocês têm mais de uma flecha? Todo mundo tem duas. Eu tenho uma só. Eu não tenho uma. Que sacana. Ah, sai daqui, cara. Meu Deus, sai. Fui bom. Fui bom. Fui daqui, ó. Fui daqui. Aqui tem cooldown. A espadinha de madeira não dá dano em nenhum, cara. Meu Deus do céu. Minha vida. Fui daqui. É! Cadê? Vem cá, Eduardo. Vem cá, Eduardo. Eu preciso ganhar esse dinheiro todo que tá caindo ali. Peraí, eu não morri, não. Eu tô com os meus dívidos ainda. Sai, 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 sai. Não, tecnicamente você morreu, né, Jebom? É, eu perdi. Já era, eu perdi. Eduardo, foge. Ela não me bate. Sai, sai daqui. Sai daqui o quê, garoto? Eu quero dinheiro. Ele tá com pouca vida. Ah, cara, não dá pra brincar, não. Marcel, rouba. Eu deixei ele com pouca vida. Eu desisto. Eu sou muito bom. Não, eu desisto. Tchau. Marcel, eu sou a rouba. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu ganhei, né, felizmente, porque eu sou muito bom. Então, eu tenho que ganhar. Eduardo, o que que tu tá fazendo, Eduardo? O prêmio é meu. Você roubou. Oi, Eduardo! Deixa o meu prêmio. Sai. Isso aqui é tudo meu, filho. Esse porquinho aqui é meu. Vamos, Jebom, rouba, vamos roubar, vamos roubar. Então, se você gostou, deixe seu like aqui embaixo. Se inscreva também no canal. Comenta que você achou do mapa e do vídeo, beleza? E passa lá no canal do criador, que é o Lopes, beleza, galera? Lembrando que o Jebom também gravou a visão dele. Então, passa lá no canal dele pra ver a visão dele perdendo, né, Jebom? Ah, tá. Tadinho do Jebom, galera. Então é isso, Eduarda. Tem algum tempo oimento a fazer? É que o seu prêmio é meu. Até aparece, até aparece. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver, então, deixa eu ver. Olha aqui, sai, você tá me matando. Então é isso, galera. Valeu, falou, fui e tchau! Olha aqui, gente. Olha, que droga. Ó, tá vendo os cachorros? Tem cachorro, passar de papagaio. Participação especial aí, ó. É, dos cachorros da Eduarda.